Olá, amigos do SBT, diretamente dos estúdios de São José do Rio Preto do SBT, a inauguração, a estreia do programa Diga Interior com o Dr. Tedeschi. Estou plenamente satisfeito, muito feliz com essa estreia e eu tenho como convidado o diretor do SBT Interior, Luiz Barreto. Bom dia, Luiz. Como vai? Me diga aí do SBT, do Diga Interior. Bom dia, doutor. Prazer em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, sucesso ao programa e com certeza vai agregar muito ao seu conhecimento jurídico e suas opiniões aqui na nossa grade. Olha, quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui no SBT e uma honra entrevistar o diretor do SBT aqui do interior de São Paulo e dizer que a felicidade é mútua, é recíproca. Obrigado. Dizer que eu não sou muito de entrevistas. Estou abrindo uma exceção pra você pela estreia do programa porque eu acho que contribui, vai com certeza, vai contribuir. A gente procura na nossa grade de programação. A nossa grade de programação local é a maior grade de todos os SBTs regionais. São mais de sete horas de programação diária e nós tentamos nessa grade local compor com programas que contribuam ou com informação ou com entretenimento que efetivamente tem algum valor, alguma entrega que contribua pro telespectador. que faça ele pensar, faça refletir, faça ter crítica sobre os diversos assuntos que tanto no nosso interior como no Brasil, no mundo e São Paulo. E é com esse objetivo que a gente está aqui no programa, com o objetivo de trazer clareza à nossa população, ao nosso telespectador do interior de São Paulo e dizer que uma das coisas, Barril, o que eu prezo muito é a questão do contribuinte, porque eu penso que a legislação brasileira já protege bem o consumidor. Claro, o consumidor tem que ser protegido, mas a questão do contribuinte, que é aquele cidadão que paga o imposto, que paga o pedágio, que paga o IPVA, que aí tem uma dificuldade com o buraco, com o transporte, com educação, com segurança. Então, essa questão do contribuinte, espero que a gente possa focar bastante o programa nessa questão e poder contribuir com essa emissora fantástica. E me diz, sobre o SBT, audiência, como é que está o SBT interior, quais os projetos para 2021, como enfrentou essa pandemia, já aproveitando esse gancho dessa recepção de boas-vindas, para a gente saber do futuro do SBT. 2020, começando pelo ano fatídico de 2020, um ano que não está sendo fácil para ninguém, inclusive para a gente, eu seria hipócrita de dizer que a gente está em berço esplêndido ou céu de brigadeiro. Não é verdade, nós tivemos uma redução significativa no nosso faturamento, a gente tinha uma pretensão de crescimento, 19 para 20, e a gente vai acabar o ano com uma retração forte em relação ao que foi 2019. Quer dizer, todos foram atingidos? Sim, todos foram atingidos, mas aqui nós somos muito resilientes. Essa é uma coisa, uma das nossas qualidades, uma das nossas grandes qualidades, resiliência. E a gente está conseguindo, com criatividade, com alternativas, com uma visão ampliada de negócio, neutralizar parte desse impacto negativo com ações, com novas ações, ou com um programa como o seu, o Novo na Grade. Nós não paramos. Apesar de toda essa crise, infelizmente, que o Brasil e o mundo passam, nós não paramos. Um dos nossos mantras aqui é estar em movimento. Então, nós estamos sempre em movimento, sempre buscando alternativas para que a gente minimamente neutralize os efeitos de uma crise como essa causada pela pandemia. Barreto, você poderia destacar também que o SBT é parceiro do anunciante? Para a gente fazer um convite para o empresário que está nos assistindo e falar venha para o SBT, traga a sua empresa para cá, que aqui você vai encontrar uma parceria de negócio, de condições de você divulgar a sua marca. Porque penso que em crise, a divulgação, a propaganda é o que faz com que a coisa caminhe e volte a melhorar. Tem essa... posso endossar esse convite para o empresário? Sem sombra de dúvida. E isso, mais do que um eventual retórico ou discurso que eu faça aqui no seu programa, ele é realidade. Lá no início, não vou nem lembrar o mês, mas eu acho que em março, abril, início da crise, nós fizemos uma campanha onde nós doamos 15 milhões de reais em mídia para anunciantes que nunca tiveram mandado, se inscreveram conosco. Esse é um exemplo do que nós fizemos ao longo desse período da pandemia. Então, tiveram... a gente selecionou... foram cinco empresas distribuídas entre as três regiões que nós estamos, que é Prudente, Araçatuba e Rio Preto, e nós doamos esse valor em mídia. Evidentemente que esse valor é um valor significativo, ele está em valor de tabela. Se fosse uma compra normal, esse valor teria sido negociado. Mas, como referência, valor de tabela, que é o valor que a gente... é a tabela oficial, que é nossa para o Brasil inteiro. Que é o que se pratica. Que é o que se pratica. A gente doou 15 milhões de reais. Então, essa foi uma das ações. Uma outra... eu acho que uma das nossas grandes características também é a flexibilidade. Nós somos parceiros, eu brinco, a gente é amigo dos amigos, mas nós somos parceiros. É lógico que a gente quer que o nosso anunciante tenha retorno. Eu sei... eu já fui anunciante, eu já estive do outro lado. Eu sei da importância, da dificuldade... É anunciar, é. Então, é evidente que a responsabilidade nossa, dentro do que a gente faz, tanto na qualidade dos nossos programas, como dos planos comerciais que a gente oferece, que possam caber no orçamento de qualquer anunciante, qualquer empresa, não importa. Nós aqui não temos distinção se é uma empresa de primeiro de milhões ou um lojista que tem um único ponto de venda. Tá certo. Mas eu quero dizer, então, Barreto, muito bacana isso, porque o que eu penso? Essa situação de pandemia atrapalhou demais a economia nacional e o SBT interior, ele atinge quase 4 milhões de pessoas, é isso? Quase 4 milhões de pessoas, 202 cidades. Então, é uma boa hora da gente aproveitar o programa para fazer um convite. Você que é empresário, vem para o SBT, traz sua empresa para anunciar, tem condições excepcionais aí para essa questão da pandemia, que eu acho que vai contribuir para o empresário a superar essa crise e não encerrar sua atividade, pelo contrário, fazer do limão uma limonada. Não é isso? É isso. E a gente está num momento muito importante, porque a gente está com essa sensação, não vejo a hora de 2020 acabar, mas a gente não sabe o que vai ser 2021. Vamos torcer para que seja bom, né, Barreto? Sim, estamos na torcida para que seja bom. Mas por que eu ressalto isso? Porque é o momento desse empresário já planejar o que ele pretende para o início do ano. Se ele não reagir agora, se ele não tiver essa crença de que as coisas vão melhorar e que ele precisa investir, que ele precisa sair dessa inércia, lutar contra essa inércia, que não é culpa dele, né, mas se ele não reagir, não tiver essa vontade adicional, ele não faz esse planejamento, principalmente no primeiro trimestre. E aí você já começa 2021 atrasado. Então essa é a grande preocupação. Por isso que eu te disse que a gente sempre ficou em movimento 2020, porque na verdade é como se a gente fosse um time que o campeonato está parado, mas a gente continua treinando para quando o jogo voltar a gente estar em plena forma. É aquela história, tem que deixar a terra adubada, pronta para receber semente, receber chuva. Porque se chover numa terra dura, seca, não tem planta que nasce. Barreto, eu quero te agradecer imensamente, dizer que estou muito feliz de estar aqui no SBT estreando e ter esse programa de estreia com o diretor do SBT Interior. É um prazer estar aqui, é uma honra. E dizer o seguinte, estamos juntos, vamos dar esse apoio para o empresário e vamos fazer do programa aí uma questão, uma abertura, um canal que as pessoas possam se comunicar, seja na atualidade, na questão de direito, na questão de contribuinte, consumidor. Tudo bem? Obrigado. Eu quero te agradecer imensamente. Obrigado, Luiz. E dizer que é uma honra estar aqui no SBT. Muito obrigado. Sucesso novamente e espero que o teu programa seja realmente esse canal de comunicação direta com os empresários das nossas regiões que a gente atinge. É o que nós queremos. Nós vamos chamar um breve intervalo e eu volto com um outro entrevistado após o comercial. O Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noidada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Isso porque imóvel só valoriza. Valorize imóveis. Fale com o de nossos corretores. 33, 64, 35, 50. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço, com os melhores tecidos e materiais e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. O seu novo aplicativo de transporte urbano. Tomóvel tem as menores taxas do mercado. Ganhe mais dinheiro com a Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta. Diga Interior, programa de estreia. E eu confesso, estou tendo uma recepção, uma receptividade muito bacana aqui no SBT. Estou me sentindo em casa. E nesse segundo bloco, eu tenho aqui como convidada a Mira Filizola. A Mira Filizola, ela é apresentadora do programa SBT e Você. Tudo bem, Mira? Tudo bom, doutor. É um prazer estar aqui, ter você na estreia do programa Diga Interior. Imagino, o prazer é meu. Sucesso. Seja muito bem-vindo. Você, o Diga Interior, os seus projetos. É muito gostoso fazer parte de um programa que está nascendo e agregando na casa. Com certeza. E uma casa, diga-se de passagem, conforme a gente já falou com o Barreto. São quase 4 milhões de espectadores que estão nos assistindo aí por todo o interior de São Paulo. Aliás, esse belíssimo interior de São Paulo. Mira, quero dizer uma coisa. Eu conheço quase que o Brasil todo. Mas assim, essas cidades que a gente está aparecendo, conheço todas, sem exceção. E conheço também fora do estado de São Paulo. E quero dizer uma coisa, esse nosso interior de São Paulo. É verdade. Mas é fantástico. É um povo que trabalha, é um povo que produz. São empresas ativas, empresas que estão exportando, que estão vendendo para o Brasil todo. Então, é até muito bacana. Às vezes, eu estou lá em Recife e vejo uma empresa aqui de São José do Rio Preto que tem uma filial em Recife. É muito legal. É muito legal. Eu cheguei de São Paulo e também me assustei positivamente com o nosso interior. Eu não conhecia São José do Rio Preto, não conhecia a região. E aí, eu tinha uma outra ideia do que eu iria ver aqui, do que eu ia encontrar. E quando eu cheguei, realmente eu fui surpreendida, porque é isso que você falou mesmo. É forte, tem muita gente boa, muita empresa boa na nossa região. Não fica devendo nada para ninguém. E conforme a gente conversou com o Barreto há pouco, o SBT está de portas abertas para esse empresário vir trazer a sua empresa para cá, anunciar com a gente aqui no Diga Interior, anunciar no Diga, no SBT, no seu programa, SBT e você. E agora falando uma coisa, Mirna, você apresenta o SBT e você diariamente ao vivo. Desse estúdio aqui de São José do Rio Preto. Desse estúdio mesmo de São José do Rio Preto. A gente grava aqui, né, para toda essa região que você falou aí. Estamos indo para o quinto ano de programa. Quinto ano já. Dia 7 de dezembro, a gente já faz cinco anos que estamos no ar aqui em Rio Preto. todo dia, uma hora de conteúdo, de segunda a sexta-feira, né. E o seu programa foca o quê? Quem que seria o foco? Quando ele começou, Tedesca, ele começou como um programa, nós tínhamos a ideia de ser um programa feminino, né, um programa voltado para as mulheres. Mas depois a gente descobriu, ao longo da audiência, que tem 52% mais ou menos que assistem o nosso programa são homens. Puxa, Lida. É, e também muitas crianças. Então, a gente mudou essa forma de uma revista feminina para uma revista de entretenimento, de informação, de mostrar o que está acontecendo na nossa região, de emocionar o telespectador que está em casa, de divertir o telespectador que está em casa também, né, que a gente tem, às segundas-feiras, o nosso quadro Que Sufoco, que são histórias das pessoas, que as pessoas passam na vida aí, que elas, na hora, choram, mas depois dão risada, né. Então, é muito gostoso. E o seu programa é diário, que horas que passa? Ele começa meio dia e meia, todos os dias. Meio dia e meia. Isso. Meio dia e meia, diariamente. Meio dia e meia, diariamente, de segunda a sexta-feira. Não é fácil, hein, dona Mirna. Ah, não é fácil. Complicado, hein. É, não é, não digo nem estar à frente às câmeras, assim, porque essa, vamos dizer, que é a parte mais gostosa de todos, né. Mas é toda uma logística de trabalho para trazer os assuntos atuais, para informar, para descontrair. É muito conteúdo, né, Tedesco? Muito conteúdo, imagino. É muito conteúdo, né, uma matéria super interessante, mas ela rendeu quatro minutos, né. É. Então, é muito conteúdo para preencher toda essa uma hora aí. Mas é uma delícia, é uma delícia estar aqui todos os dias. O SBT é maravilhoso. Sou fã, né, de carteirinha. E a gente tem uma equipe também sensacional. Sem essa equipe, não teria o SBT e você. Não tenha dúvida disso, né. O pessoal rala pra caramba para sempre trazer com o mesmo objetivo os melhores conteúdos para o programa, né. Para que ele fique sempre, cada dia se supere, cada dia fique melhor. E você é jornalista há muito tempo, Mira? Olha, eu já estou... Você vem de São Paulo, né? Vim de São Paulo há cinco anos. Cinco anos aqui. E eu estou no ar já... Meu filho faz 20 a 19 anos. 19 anos apresentando. 19 anos. 19 anos apresentando. Apresentando. Que bacana. Tanto programas ao vivo quanto os programas gravados, né. Eu comecei em São Paulo com programas de varejo, né. Lá são muito fortes. Os programas estilo shop tour, né. Sei. Que tem lá. Então, eu me especializei em vendas nessa época toda. A gente trabalhou há muitos anos lá. Trabalhei na Gazeta, na Band. Todos em rede nacional. E aí, quando surgiu a oportunidade de vir para o interior, eu não pensei duas vezes, né. E, aliás, a gente está falando aqui de São José do Rio Preto. E você que é desse interior bacana, que é o nosso interior de São Paulo, que não conhece São José do Rio Preto, eu faço um convite. Venha conhecer. É verdade. Apesar de que nós temos Araçatuba, cidade linda, maravilhosa. É um pouco complicada para andar o trânsito ali, né. Confesso, mas agora com o GPS, com o Waze, ficou mais fácil. Certo. Presidente Prudente, uma outra cidade fantástica. Presidente eu não conheço, você acredita? Mas é uma cidade bacana. Eu nunca fui lá, é bacana também. Muita gente fala mesmo. Recentemente, eu não conhecia. Rosana. Porto Primavera. É o finalzinho lá, é a divisa com o Mato Grosso e o Paraná. É o cantinho lá do mirante do Paranaparema, naquela região lá. Conheci aquele cantinho que faltava conhecer. Mas, Mira, quero dizer o seguinte, estou muito feliz aqui, viu? Muito obrigada. De ter vindo para cá. Eu digo anterior, acho que nós vamos trazer aí umas matérias muito bacanas. E quero estender o convite a você, que continue participando com a gente, sempre que possível. É um prazer. Eu sei que você tem a vida muito corrida, porque não é fácil, mas, quando você tiver um tempo e participar, não diga anterior, vai ser muito bacana. Quando quiser, estamos à disposição. E os anunciantes lá do SBT e você, estão felizes? Graças a Deus. É que a gente estava conversando com o Barreto há pouco o seguinte, da importância dessa pandemia, dessa paralisação que teve da economia, do empresário não ficar parado, sair na frente, se antecipar, porque a gente tem uma perspectiva bacana para 2021. Acredito que essa questão da pandemia já foi superada. Acredito também que não teremos a segunda onda, não sei porque o nosso país é um país de clima tropical, tem as suas peculiaridades. Então, a gente fez um convite aí a todos que venham para o SBT e colocar sua marca em evidência, porque quem não aparece, não é visto. Não é assim que a gente... A nossa equipe toda, principalmente a equipe comercial, que está à frente aí, que tem esse contato direto com o anunciante, eu acho muito legal, a Tedesco, que é um diferencial muito grande do SBT, que é o cuidado com esse cliente. Quando esse cliente entra para casa, ele não entra simplesmente por entrar, por fechar um contrato e assinou, acabou. Não, é uma preocupação constante de todo o SBT, de que desde o fechamento da assinatura até a entrega desse produto, tudo seja de acordo com o que foi combinado. E que se não tiver tendo algum retorno por qualquer motivo, que isso seja alterado no meio do caminho para alcançar o objetivo. Então, eu acho importante essa preocupação, principalmente dos consultores, em fazer esse acompanhamento do cliente o tempo todo, para saber se realmente ele está satisfeito, o que precisamos mudar. E isso chega até a gente apresentador também, porque na hora de entregar esse produto, a gente tem que entregar direitinho, a gente tem que entregar da maneira mais natural e clara possível, para a pessoa de casa também adquirir esse produto e também ficar feliz. Ou seja, é uma onda, né? É uma onda. Quer dizer, não vai só anunciar, tem o cuidado daquela questão de retorno. É o retorno, é o cuidado, é como vai ser feito, é a estratégia que vai ser usada, é em qual programa ele mais se encaixa, ele melhor se encaixa. Então, tem toda essa estratégia que eu acho que é fundamental, porque quando a gente só pega um produto e coloca na TV, ele sozinho, às vezes, não faz efeito. Ele precisa, talvez, de um toque do apresentador especial, ele precisa de um cuidado especial num texto a ser falado, né? E tem muitas coisas que interferem. Agora, me diga, já que a gente está falando desse assunto, existem aí as agências de marketing, de publicidade, a gente está falando do anunciante. Mas o SBT cuida bem dessa parte das agências, são bem... Eu digo aqui o SBT interior, a questão dessa tratativa com as agências... Claro. Também tem um toque aí todo um cuidado especial? Sim, é uma parceria, né? Tu diz que é uma parceria, eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto em prol desse cliente que está entrando, né? Tem clientes que têm agência, tem clientes que não têm agência, tem clientes que são menores, que não possuem agência, então a gente dá uma força um pouco maior para esse cliente e aqueles que já vêm um pouco mais estruturados com uma agência, com um programa de marketing mais certinho, esse cara, ele já vem um pouco mais preparado, a gente só complementa com a graça, com a alegria do SBT e com a credibilidade, né? Entendi. Que tem a nossa marca. Entendi. Muito bacana. E aí, a questão de atender aí, de ser visto em 202 cidades, é uma região fantástica, né? Nós somos a maior afiliada do SBT, né? Na nossa região, então é muita gente de muito longe, a gente sente, eu sinto através do programa um carinho muito especial também, até ultrapassando essas barreiras, Tedesco, por causa da internet, né? Tem muita gente, tem gente que assiste a gente de fora do Brasil, tem gente que assiste a gente de muito longe através da internet, porque curte a programação, porque curte os programas. Tudo que passa da televisão vai para a internet. Vai para a internet também, nós temos as nossas redes. Vou aproveitar, a sua presença aqui para perguntar uma situação, uma coisa que eu queria me interar melhor, quem sabe também, quem está nos assistindo, queira saber. Tela 2, como é que é Tela 2? O Tela 2, ele, tudo que você vê no nosso, na nossa TV, todas as matérias, tanto do jornal, da programação inteira, né? Tudo que passa na televisão. Exatamente, ela é uma plataforma que nós temos, de conteúdo, que tem toda essa distribuição da TV, e além disso, tem a sua própria programação, que são programas exclusivos do Tela 2, que não passam na televisão, mas que fazem sucesso na internet. Nós temos outros programas que são exclusivos do Tela 2. Mas a pessoa assiste pela televisão, o Tela 2? Assiste pelo Tela 2, não, pela internet. Ah, pela internet. O Tela 2 é uma plataforma. Ah, é uma plataforma. Ele reexibe todo o material que temos na casa e também tem o seu conteúdo próprio. E aí, o espectador, o telespectador, pode acessar um programa que ele perdeu. Pode acessar, exatamente. E se ele perdeu na grade? Exatamente. Ele pode assistir tanto no nosso portal, que é o nosso site, o SBTinterior.com. Lá também ficam todos os vídeos. E tem esse conteúdo extra no Tela 2, que é esse outro portal, essa outra plataforma. Então, vamos supor, eu passei uma receita no programa e a pessoa não conseguiu pegar os ingredientes, ficou aquela coisa corrida. Ah, não deu pra anotar. Não deu pra anotar. Aí ela corre lá no Tela 2, onde ela consegue, não está ao vivo, né? Ela consegue ir pausando esse vídeo e anotando e fazendo um artesanato, qualquer outra coisa. É onde ela consegue acessar depois. Mais uma dúvida. Posso? Pode, lógico. É o seguinte, o SBT Interior, aqui, né? Onde a gente está, atinge 202 cidades. Mas digamos que alguém lá de Maceió, até que eu estava lá semana passada, Maceió, quer acessar o Tela 2 e assistir o teu programa da tua, daquele, é possível? É possível. Ele consegue assistir tanto ao vivo quanto pelo nosso portal, pelo SBTinterior.com, todas as transmissões que são feitas a nível Brasil. Ao vivo. No mundial, não sei. Né? Internet mundial. Internet mundial. Todas as nossas programações que são feitas ao vivo, elas são transmitidas ao vivo também na internet. Então, se uma pessoa está fora da nossa área de cobertura e ela quer assistir ao vivo, ela entra no nosso portal, no SBTinterior.com, e ela vai lá, transmissão ao vivo, e ela consegue assistir no Facebook também. E se ela quiser ver depois, ela consegue assistir pelo Tela 2 também, pelo Facebook. Ela tem vários canais onde ela pode acessar. E é gosto do cliente. Porque o Tela 2, além da programação nacional do SBT, a programação aqui do interior também vai para o Tela 2. É isso? Não. No Tela 2 é a nossa programação. Ah, a nossa programação. É a nossa programação. A programação geral, ela fica nos outros portais. O Tela 2, ela tem um conteúdo exclusivo, que são programas feitos, por exemplo, nós temos o NerdMilp, nós temos o programa Sem Filtro, são programas exclusivos que estão fazendo muito sucesso, que são só do Tela 2, somente da internet. Elas não passam no SBT. É uma produção SBT, mas elas passam ali no Tela 2. Entendi. Para a pessoa assistir. Agora, se a pessoa de uma ceia, ah, é meio de meia, começou o programa da Mira, quero assistir, ela entra no nosso portal, na transmissão ao vivo e ela consegue participar ao vivo do programa. Inclusive, mandar mensagem e tudo mais através ali do site. É muito interessante essa questão. Precisa ter, né, Tedesco? Hoje em dia está tudo envolvido, né? E o anunciante passa também, o comercial também passa na programação normal. No Tela 2, não, porque são os vídeos mais cortados, mas nós temos outros tipos de anunciantes, né? Mas quando assiste no SBT interior pelo portal, aí... Os anunciantes ficam... Isso, quem poderia te explicar melhor seria a área comercial. Ah, entendi. Mas é, não, não, imagina, mas só para eu, não sei se eu vou falar a coisa certa, mas existem pacotes comerciais, né? Dentro desses pacotes tem algumas entregas. Então, qual é a entrega desse produto? Se a entrega estiver inclusa o Tela 2, se a entrega estiver inclusa o portal, aí ele também vai. Quando a entrega não está inclusa, ela fica dentro daquilo que foi vendido. É, eu perguntei isso daí para a gente falar assim, nossa, não fica restrita 4 milhões de habitantes, a coisa... Imagina, a gente está em todo lugar. A coisa vai longe, né? Hoje em dia precisa ser assim, né, Tedesco? Agora me fala uma coisa, o SBT aqui em São José do Rio Preto está de casa nova já há algum tempo, né? Quanto tempo? Já faz mais de dois anos já. Mais de dois anos. Sim. E a estrutura ficou fantástica, diga-se de passagem. Nossa, Deus, obrigada. Ficou assim, merecia. É, merecia. A gente tem vários programas no mesmo estúdio, né? Então merecia um... um espaço maior, né? Com uma movimentação de cinegrafistas um pouco mais livres, né? E que a gente possa usar melhor todos os cantinhos daqui, né? Mira, quero dizer que o nosso tempo está acabando. Infelizmente, o tempo acaba. Não tem jeito. A gente queria passar a tarde conversando, amanhã conversando. Mas é o seguinte, Mira, quero te agradecer por você ter participado desse programa de estreia. Muito obrigada. Dizer que estou muito feliz aqui no SBT e que o Diga Interior, com a participação de você que está aí na sua casa nos assistindo, vai ser um sucesso. Tenho certeza disso. Mira, obrigado da sua presença. Eu que agradeço. Que sucesso para você, sucesso para o programa. Como o Barreto falou, a gente tem uma expectativa bem legal em cima de você, das suas entrevistas, que você tenha realmente esse canal direto com o pessoal que está em casa para auxiliar quem está em casa em todos os sentidos, né? Você com o seu conhecimento. Eu acho que isso é necessário, é nosso dever, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. O Diga Interior fica por aqui no programa de estreia. Entrevistamos o Luiz Barreto e a Mira Filizola. E você que está em casa nos assistindo. Eu quero desejar uma feliz semana, uma ótima semana e até o próximo programa aqui no Diga Interior. E isso é muito legal. O que é isso?